Vamos lá pessoal, travessia do Araguaia, gravado por Chão Carreiro e quem? Chão Carreiro e quem, Sandoi? Vai, 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 vem! Pois é! Música Na questão do deserto, uma goiada sem dia Pra lutar do Araguaia, pra fazer a travesquia O Paraguai era um prédio, com muita sabedoria A glória e o verão severa E a glória e o mar pra obedecer Música O governo nosso novo, muito desembaraçado Mas era a pequena viagem, vazia desse lado Não conhecia os momentos, do Araguaia e do Araguaia Música Não sabe a que as piranhas Era o seu lugar Chegando a balanda Esse velho goiadeiro De roupa do sol foi água E a ordem ao morrer Enquanto as piranhas sorem Deus tem passar de cheiro Glória a Deus, glória a Deus Que liga de povo de Deus É um monte de aspa grande Já morrindo pelos anos O coitado não sabia Seu destino tirando Esgadando por meio voada Voada para coetando As minhas minhas obras Enquanto o pobre foi velho Me acendo devorado Arroiado a torna tanto E saindo do outro lado Aquelas grandes passagens Dois caras do Senado Vem forte Direção O ponteiro O ponteiro revogado 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 Que mensagem bonita da gente História bonita Ele O ponteiro revogado